As imagens do acidente são impressionantes. As duas vítimas fatais estavam nesse veículo capotado. Um terceiro passageiro foi socorrido pelos paramédicos do SAMU em estado grave. No outro carro, que ficou completamente destruído, um casal ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas. Primeiro, eles cortam a porta do veículo. Depois, as vítimas recebem coletes cervicais. A ação dura menos de 20 minutos, até o casal ser retirado de maca e levado ao TI móvel. O acidente aconteceu às quatro e meia da manhã, na rodovia Vereador Geraldo Dias, que liga Jundiaí à Louveira. Dentro do veículo capotado, foi encontrada uma garrafa de rum vazia. Somente um exame detalhado vai poder informar se o motorista estava bêbado. Segundo o relato de um motorista de ônibus que passava pelo local no momento exato do acidente, a batida teria sido provocada por conta desse desmoronamento. Houve um deslizamento de terra nesse barranco, que fica às margens da rodovia Vereador Geraldo Dias, em Jundiaí. E, embora ele estivesse sinalizado, um dos motoristas não teria visto e teria acabado se chocando com esse monte de terra. O carro acabou virando na pista e um veículo que vinha no mesmo sentido não percebeu essa movimentação e acabou batendo, provocando uma morte aqui no local. Rodrigo Fernandes da Silva tinha 25 anos e havia tirado a primeira habilitação há apenas dois meses. A passageira do veículo capotado chegou a ser resgatada com vida, mas morreu a caminho do hospital. A polícia civil ainda busca informações para descobrir o nome dela. O terceiro passageiro desse carro e o casal que estava preso nas ferragens foram internados no hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí.